Os casos de Covid-19 aqui no município de Rolimor voltaram a subir, né? Nessa segunda-feira o boletim aponta 71 pessoas com Covid-19. Enfim, a gente vai saber realmente do diretor da UPA, o Runildo Gonçalves, para saber realmente a real situação aqui do município de Rolimor. Runildo, um número bem expressivo, os casos voltaram a subir. Pois é, pois os casos voltaram a subir e as pessoas têm que tomar as suas devidas cuidados nos locais fechados, esses negócios. Vem aqui na UPA para fazer o teste, uma grande maioria do que nós estamos fazendo ainda está dando negativo, os positivos estão aparecendo, mas são sintomas leves, ou seja, uma gripezinha e a pessoa tem lá os seus sinais e sintomas, muito pouquinho e às vezes nem precisa de internação. Às vezes é só mesmo fazer o tratamento médico e cuidar, ter cuidado aí com os locais fechados. Ter muito cuidado, tem que ter esse cuidado sempre, né? Nesse início de semana, já passou quantas pessoas por aqui para fazer esse teste? Eu não me lembro exatamente de cabeça, mas teve muitas pessoas que teve que passar. Por volta, passa de 30, 40, às vezes chega a 50 pessoas por dia que faz esses testes. Lembrando que nós vamos agora, já conversamos com a secretária, para ver se a gente muda, por causa que a demanda está aumentando um pouco, fazer isso duas vezes por dia, às 10 horas e às 14 horas. Essa semana a gente não consegue, ainda por causa que os meninos trabalham em outros locais. E aí, para a semana que vem, nós já vamos começar a fazer essa situação, 10 horas da manhã e 14 horas da tarde. Qual é o tipo de exame que está fazendo aqui para saber realmente se está com Covid ou não, Nildes? É só o suave, né? É aquele que enfia no narizinho. Rapaz, esse negócio não é bom não, é muito ruim para fazer isso aí. Mas é isso que a gente faz, né? A gente faz e dá o resultado na hora e a pessoa sai daqui negativo ou positivo e vai fazer seus tratamentos. E hoje, porque a gente viu que está bem, está bem lotado aqui, a maioria são pacientes que vão fazer o teste para Covid. É, a maioria desses pacientes que estavam ali, nas animais que fez o DRIOR, vai fazer o teste para Covid. Vamos aguardar daqui a pouco, né, sai o resultado, de quantas pessoas deve ser positiva e quantas são negativas.